Vamos gravar. Vamos aguentar falar mais. Uhum. Bom dia. Bom dia, dona Rita. Feliz aniversário pra senhora, viu? Sua família, seus filhos. Que Deus te abençoe sempre, sempre, viu? Um dia muito especial pra senhora, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, viu? A senhora lembra de mim? A senhora lembrei eu lá no Furquilha, quando nós tava na roça? Pois é, eu lembrei, rapaz, me disseram ontem. Eu tô aqui na lida, sabe? Tô aqui pelejando, vendo? É, ajeitando aqui o... Aqui pra... Próximo inverno plantar um feijãozinho, um arroz. Viu? Pois, um bom dia, tá? A senhora lembra de mim ainda? Viu? Tô aqui. Aí. Já valeu o que nós fazíamos assim, olha. Tava a roça, né? Eu, a senhora. Foi o Rodrigo. Pois é. Feliz aniversário pra senhora, viu? Bom dia. Tchau. 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 Tchau.